Seu imbecil O bola deve tá flutuando nesse palco Não, não entendo Você não sabe nem o que é pão com pão O vídeo que eu fiquei famoso Na lata, botei na lata Estourei o cura baleia Aí eu já gostei O que é o pão com pão? O vídeo que eu fiz, meu brother Peguei dois pão assim e comecei a botar um pão Ele tava sem manteiga na casa dele Nas antiga, fala a verdade Você não tinha nada pra pôr no pão Na época que a vaca tava magrinha Sem comer, valeu dia Não tinha manteiga dentro de casa Bateu red, não tinha manteiga, nada Bateu a fome Bateu a fome, tinha os pão durinho lá em casa Botei o pão dentro do pão e comecei a imaginar Isso aqui é manteiga Isso aqui é queijo, presunto Você fez um misto só com pão Só com pão, comecei a comer e gravei Aí estourei o cu da baleia Aí sim, moleque Fudido Você vê que a mente forte domina O homem É isso A mente fraca É o homem O menino é o menino Entendeu? Pegou a visão aí? Demais, aliado Tem que respeitar o homem Imagina você ali só com o pãozinho dentro da sua casa E você imagina Isso é genial É a mesma coisa quando você tá de noite sozinho em casa A noite fria, né? Tá ligado, né? Eu fiquei famoso porque de um pão, brother Porque de um pão Porque de um pão, é Porque do caralho, velho Isso é um bagulho legal, velho Aí o pão com pão Começou a... Reventou Ele é da Bahia, né? Você é de Salvador Da Bahia, Salvador, Bahia E esse vídeo começou a viralizar lá na Bahia E aí a coisa pegou Pegou demais Ele abriu o TikTok e explodiu de vez Caralho, que beleza E foi rápido, né? Foi rápido demais, aliás Mas isso era uma coisa que você já tinha vontade de ser, tipo, digital influencer Ou foi sem querer, Boca? Poxa, sem querer, meu brother Sem querer pra caralho Eu tu pensei, bum Bati de frente Com a maldade do mundo Entendi Que louco Aí pegou, tipo, o engate do Free Fire no rádio Também, quando o Boca entrou no Free Fire Já tinha um milhão de... Sabe o que é Free Fire? Joguinho, sei Free Fire, ele é o rei do Free Fire Aí, tipo... Eu? Não é? Ou você é flop? Você é noob? No máximo, um príncipezinho, mano Um príncipezinho Porque ele soltou... Ele soltou o bom, mas de nós três aqui Eu sou o melhor Ah, não, não Mal, mal é Você não troca comigo nunca nessa galáquia Ele era tão ruim que ele abandonou o jogo O Boca é bom, o Boca é bom, o Boca é bom, o Boca é bom Agora, eu vi o Boca Eu não tenho que dar pau em você no FIFA Dá nada Oxe, eu dou pau em... Vem pra cima do pai É regaço com você Eu dou pau não só no FIFA Eu dou pau em tudo Qualquer jogo Qualquer jogo Ó, todos os brother do meu filho Meu filho tem a tua idade Não tem um que sai de lá e não sai chorando É uma coisa que o Boca é bom de fazer Ele chegou bolado Porra, o tio Porra, o tio No jogo No jogo Ele é 0-1 em um quesito no jogo Que é? Irrita o jogo Irrita o jogo É, aí ele é Aí ele é Você sabe, aliado Aí ele é Ó, sem falsidade Você lambeu Isso aí é meu alô forte Eu... Eu... Eu rito os inimigos Ele caiu o meu valeu Não, mas você é aquele cara Aquele rito